Quem tem filhos sabe perfeitamente o quanto eles gostam de desenhar e desenhar nas paredes se nós os deixarmos. Ah, pois, é só grafitar, não é nada. Sabes o que é que nós vamos fazer neste programa? Não, estou a esperar que me digas. Vamos deixar que os filhos da Vanessa pintem nas paredes. E como é que vais fazer isso? Vamos fazer um quadro aqui atrás de ardósia. Excelente ideia. Mas não tenho ardósia. Então? Fui ao Roi Merlano, trouxe umas regras de pino, com as quais vamos fazer uma moldura nesta parede e trouxe uma tinta de ardósia. Ótimo. Pintamos no meio. E os miúdos vão poder fazer desenhos, os pais vão poder tomar notas das listas de compras, do que eles quiserem e isto vai ser muito simples de fazer. Isso é muito simples de fazer. Primeiro passo que a gente vai ter que fazer é saber as medidas importantes neste quadro. Isto deixo comigo. Prudico-te as medidas. Ok. Segundo passo, nós vamos aplicar uma fita de pintura na parede de maneira a dar a tinta uma, duas, três mãos, aquelas que forem necessárias. E o passo seguido é fazer a moldura. Não, ainda há um passo seguinte que eu quero que seja da minha maneira. As molduras podíamos aplicar assim de topo ou quer à esquadria. Queres à esquadria? 45 graus. É, mas é assim, porque nós também temos aí uma caixinha que faz esquadrias. Com serrotes e... Sim, que o Romero Renato tem isso perfeitamente. Carlinhos, vamos aí, se eu digo-te as medidas, é tudo teu. É, toma, toma. Ok. Ouve, ouve, ouve. Mãos à obra. Mãos à obra. Mãos à obra. Estas caixas de esquadria parecem uma coisa artesanal, mas para este centro de trabalho é de facto excepcional. Porquê? Porque são peças pequenas e um serroto adequado, nós conseguimos fazer a esquadria disto perfeitamente. Quer ver? Bom, a primeira está feita. Agora é só fazer nas outras peças todas exatamente a mesma coisa. E depois, no fim, um prego líquido e um preguinho para segurar, está feito. Não se esqueça, passar uma lixinhazinha para tirar qualquer rebarro que exista. E depois, no fim, um prego líquido e um prego líquido e um prego líquido e um prego líquido. E depois, no fim, um prego líquido e um prego líquido e um prego líquido e um prego líquido. E depois, no fim, um prego líquido e um prego líquido e um prego líquido e um prego líquido.